Olá! Para essa atividade, nós vamos precisar de um pedaço de papel toalha e vamos dobrar ao meio. Vamos precisar também de canetinhas e um pote com água, porque nós vamos fazer uma mágica. Maternal 2, lembra da história do elefante azul? Então, a tia Vanessa desenhou aqui com a folha de papel toalha dobrada ao meio. Nós vamos desenhar aqui a silhueta de um elefante e dentro vamos desenhar também. Aí vocês vão desenhar a silhueta e vão pintar de azul. Tem que ser do mesmo tamanho. Aí eu vou fechar a folha e agora vem a parte mais legal. Nós vamos fazer uma mágica. Vamos colocar essa folha dentro da água e vamos ver o que vai acontecer. Está vendo? Nós pintamos o nosso elefante de azul. Gostaram da mágica?